Olá, crianças, tudo bem? Estamos em mais uma aula do Projeto Eduquipozuca. Aqui quem fala é a tia Giovânia. E hoje, na nossa aula de Educação Física, vamos conhecer algumas danças de origem africana e que fazem parte da nossa cultura. Isso mesmo, da nossa cultura. Então vamos lá, conheceu. Origem da dança. A dança originou-se na África como parte essencial da vida das aldeias. Ela é um elemento que une os membros, por isso que quase sempre as atividades são realizadas em grupo. Ou seja, os negros, os africanos, para vivenciar, para comemorar todas as atividades que eles praticavam, colheita, plantio, nascimento, morte, eles transmitiam isso, vivenciavam isso através da dança. Então, tudo para, tudo que acontecia em sua comunidade era retratado, era expressado, as suas emoções, os seus sentimentos, através da dança. Assim como também na cultura indígena, os índios também fazem esse mesmo manifesto. plantio, colheita, escassez, se quer que faça chover, eles dançam. Então, eles transmitem todos os seus sentimentos, a sua cultura, através da dança. Expressam esse sentimento através da dança. E isso foi trazido para a nossa cultura brasileira. Por que, Tia Gil, foi trazido para a nossa cultura? Porque somos, fomos gerados, né, através de três tipos de culturas. A indígena, que era nativa, a negra, que foi trazida lá da África, e a portuguesa. As três se misturaram e comporam a nossa cultura brasileira, que tem essa diversidade cultural expressa de diversas formas. Seja na arte, seja na pintura, seja na dança. No modo de se vestir, no modo de falar, na nossa língua, todas elas vão retratar essas três culturas. Na maioria das vezes, os homens, mulheres e crianças, interagem com palmas, né, com brincadeiras de rodas em volta dos bailarinos e das pessoas que estão dançando. Então, essas são as formas de expressar a dança pelos negros. No caso da cantiga de roda mesmo, é uma tradição negra. Por quê? Porque os negros, geralmente, eles faziam as rodas e brincavam. Para quê? Para se distrair, para liberar energia naquela época, para cultuar os seus deuses, para agradecer também o que eles plantavam. Então, é uma forma de expressão, tanto histórica como cultural também. Então, vamos lá. A dança está presente na vida dos africanos e em qualquer situação. Eles comemoravam através da dança o nascimento, a morte, o plantio e até a colheita, como já tinha falado. Então, todos esses momentos da sua vivência, da sua cultura, era retratado através da dança. Era expresso através da dança. Vamos conhecer algumas danças de origem africana e que faz parte do nosso cotidiano. Não é muito bem vista algumas, algumas vão ser desconhecidas, como a quinzumba mesmo, que é vinda de Luanda, lá de Angola, e eles dançam dessa forma, agarradinho, né? Corpo bem coladinho, um com o outro. Aqui, zumba, tá? Aí temos aí o semba, lá na Angola, é chamado de semba. Aqui no Brasil, chamamos essa dança de samba. Então, é uma dança de origem angolana que foi adaptada à cultura brasileira. E aí, a gente usa o corpo, né? Pra retratar a alegria do carnaval, né? que é sempre expresso através do samba, que é a dança vivenciada nas escolas de samba ou nos enredos, né? Então, o samba ou semba é de origem angolana, dança de origem africana. Maracatu, muito conhecido, né? No nosso interior pernambucano e nordestino. Então, o maracatu também é uma dança de origem africana, tá? Que retrata a alegria, né? Através das suas roupas, das suas vestimentas e também é uma forma de expressar e de agradecer dos trabalhadores de cortadores de cana de açúcar, né? Eles agradeciam através dessa dança aí, ó, do maracatu. Então, retrata a alegria, o prazer de trabalhar, né? É uma forma de liberar também a energia de disparecer no momento de do seu cotidiano que era árduo, né? que é muito severo o corte da cana de açúcar, como todos nós sabemos, é difícil de ser realizado. Então, era uma forma de distração, né? E folia naquela época. No final do corte de cana, as pessoas praticavam o maracatu para desopilar, se distrair, se divertir. nos engenhos, tá? O samba de roda também é uma dança de origem africana, tá? Geralmente, as pessoas fazem uma roda em torno, né? Dos seus percussionistas, das pessoas que tocam, né? Os instrumentos e vivenciam, né? essa dança que também está enraigada, está dentro da nossa cultura brasileira. E alguns instrumentos presentes da dança africana. O pandeiro, que é comum, né? Na nossa dança, nas danças brasileiras, né? Já é comum, já é tradicional. O agogô, o recorreco, o atabaque, o berimbau, que a gente tanto vê nas rodas de capoeira, tá? Então, são instrumentos de origem africana e que está, tá? Enraigado na nossa tradição, na nossa cultura. Vivenciamos ele quando observamos a dança da capoeira, tá? O samba, que usa o pandeiro lá, ó, o agogô, o recorreco. Então, esses instrumentos são de origem africana, mas que estão presentes na nossa cultura brasileira, né? Na dança brasileira também, de origem africana. E aí, finalizamos nossa aula de hoje com a observação desses instrumentos que estão presentes na nossa cultura e que foram trazidos pelos africanos para a nossa dança, para a nossa vivência cultural. Eu espero que tenham gostado, eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Até lá. Até lá.